No ataque uma vez, no primeiro faz o gol Falta a mão Que o Baiano gosta de bater Posição boa pra ele Aí o Baiano bateu GOOOOOOOL Brasiliense Baiano, Baiano, Baiano Que categoria Na cobrança de falta E no canto direito E o goleiro Rodrigo Preocupado com esse canto e foi ali mesmo Reveja a cobrança do Baiano E o goleirão acabou aceitando Eu falava, o Brasiliense não deu um ataque E o futebol é ingrato E foi mais uma vez Primeiro ataque do Brasiliense Baiano, bota no placar Da TV Brasil Um Brasiliense Zero para o Sampaio Correia